Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos aprender a fazer testes de comparações múltiplas para dados oriundos de um experimento conduzido no delinhamento equadrado latino. Nós vamos aprender a fazer testes de comparações múltiplas, considerando o teste T, o teste Tucker, o teste Duncan e o teste Dunnett. É muito importante que vocês assistam vídeos anteriores para você saber a teoria envolvida da análise de variância que foi discutida na aula 5, para você saber como é possível fazer uma análise de variância no experimento de delinhamento equadrado latino, que foi ensinado na aula 6C, e para que vocês entendam sobre a peculiaridade de cada um desses testes de comparações múltiplas, o que nós ensinamos na aula 9A, ok? Então, quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva! Sempre, sempre eu estou postando vários vídeos associados à estatística experimental, beleza? Então vamos lá! Oi, pessoal! Embora os dados utilizados neste exemplo de hoje tenham sido obtidos por simulação, vamos imaginar que esses dados vieram de uma pesquisa. De uma pesquisa desenvolvida para verificar a digestibilidade criminal de 5 espécies do gênero Brachiaria e vacas fistuladas. Em experimentos dessa natureza, nós temos um baixo número de animais disponíveis para avaliação, né? Neste sentido, então, algumas técnicas são realizadas para possibilitar com que esses experimentos possam ser feitos. Em um experimento como esse, nós poderíamos, então, para cada um dos nossos 5 animais, dar uma das alimentações que nós desejamos, né? Essas 5 alimentações diferentes, nós estamos simbolizando os quipos, T1, T2, T3, T4, T5, sendo as nossas 5 espécies de Brachiaria. Veja só! No mês 1, nós poderíamos, então, avaliar cada um desses tratamentos nessas vacas. Posteriormente, no mês 2, nós poderíamos aplicar cada uma das nossas rações em vacas diferentes. Fazer a mesma coisa no mês 3, no mês 4 e no mês 5. Fazendo isso, nós conseguimos ver que nós teríamos, aqui, então, nas linhas simbolizadas os meses de avaliação, nas colunas simbolizadas, aqui, cada uma das nossas vacas, e os nossos tratamentos não se repetem nem na mesma linha, nem na mesma coluna, né? Então, é isso daí que caracteriza o experimento em quadrados latinos. Assista os vídeos anteriores, para você saber o que é um experimento em quadrados latinos e como analisa esse tipo de experimento, né? Ou seja, como obter a análise de variança e se faz os testes de hipóteses. Mas vamos lá. Nesse nosso experimento, vamos imaginar que a gente obteve aqui esses dados experimentais, né? Então, nós temos aqui as linhas, as 5 linhas, as 5 colunas, e aqui, T1, T2 e T5, os nossos 5 tratamentos, né? E aqui, nós temos os nossos valores de digestibilidade e porcentagem. Para a gente fazer essa análise, utilizando o software com o R, por exemplo, a gente precisa tabular esse conjunto de dados de uma forma diferente. De forma que nós tenhamos aqui, na primeira coluna, a identificação dos tratamentos, na segunda coluna, a identificação das linhas, depois a identificação das colunas e depois a digestibilidade. Então, tá. Aqui nós temos a análise de variança desse experimento, analisado em quadrado latino, né? Em aulas anteriores, nós ensinamos como que se interpreta o P-valor, que são essas únicas, essas últimas estimativas que nós temos aqui, assista esses vídeos, onde nós conseguimos ver nesse experimento que há diferença entre os nossos tratamentos. Ou seja, que pelo menos um dos nossos tratamentos se difere dos demais. Numa situação como essa, nós queremos saber qual dos tratamentos que é melhor, qual dos tratamentos que é pior. Para isso, nós vamos utilizar, então, os testes de comparações múltiplas. O primeiro teste que nós vamos utilizar aqui é o teste T, né? Dentre os vários testes que nós podemos utilizar, já foi dito em aulas anteriores, as peculiaridades de cada um dos nossos testes de comparações múltiplas. E como que a gente vai saber qual teste de comparação múltipla é mais adequado para a nossa pesquisa? Nós vamos começar aqui pelo teste T e vamos fazer os outros testes também, né? Então, nós temos aqui a nossa análise de variância e tem aqui o estimador do DMS, ou seja, da diferença mínima significativa para o teste T. Esse teste T, que também é chamado de teste LSD, né? Aí na literatura internacional. Veja só. Nós temos aqui, então, o nosso estimador, um valor tabelado, que vai depender do alfa, que é o nosso nível de significância. Nós falamos o que é nível de significância em alguns vídeos anteriores. E aqui o cláus de liberdade do resíduo, né? Nós vamos achar isso em uma tabelinha, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, que multiplica a raiz quadrada de dois vezes o quadrado médio do resíduo, que foi 37,362, dividido pelo nosso número de repetições, que foi 5, né? A gente consegue lembrar que se experimenta em TQL o nosso número de tratamentos é igual ao nosso número de linhas, que é igual ao nosso número de colunas, que é igual ao nosso número de repetições, né? A gente tem aqui, então, 5 repetições. Então, aqui na tabela do teste T, a primeira coisa que nós precisamos considerar é que o nosso teste é bilateral, né? Os testes de comparações múltiplas, eles sempre são bicautais, bilaterais. Então, a gente procura aqui o 0,05 nessa tabela do teste T bilateral e vai descendo até o nosso número de grãos de liberdade do nosso resíduo, né? Então, a gente achou aqui o valor 2,179. Então, substituindo esses valores na nossa fórmula, nós conseguimos encontrar o valor da nossa TMS. Posteriormente, nós vamos calcular a média para cada um dos nossos tratamentos, né? Então, tem aqui as nossas médias e essas médias a gente precisa ordenar elas do maior para o menor. Então, eu fiz aqui, ó, tem nossas médias ordenadas do maior para o menor, né? Então, tratamento 5 teve a maior média, depois tratamento 4, por aí vai. Depois de ordenar as nossas médias do maior para o menor, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar a letra A para a maior média. Depois de colocar a letra A para a maior média, nós precisamos identificar se esse nosso tratamento aqui embaixo, que é o T4, se ele é igual ou diferente ao tratamento anterior, né? Se for igual, nós vamos colocar a mesma letra, vamos repetir a letra A. Se for diferente, nós vamos colocar uma outra letra, que nesse caso seria a letra B. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 88,04 menos 84,90. E vamos achar aqui o valor de 3,14. Esse nosso valor é menor do que a diferença mínima significativa. Então, isso quer dizer que não há evidências suficientes para nós falarmos que esses tratamentos são diferentes, né? Essa diferença foi menor do que a diferença mínima significativa. Nesse sentido, então, já que esses tratamentos são iguais, nós vamos colocar aqui embaixo a letra A. Posteriormente, a gente quer saber se esse tratamento 2, se ele também vai receber a letra A, caso ele seja similar ao nosso tratamento 5, ou se ele vai receber uma letra diferente. Então, eu vou fazer aqui 84,88,04 menos 79,48. Ao fazer isso, nós achamos 8,56, que é maior que o nosso DMS. Então, a gente sabe que o nosso tratamento 5 é diferente do nosso tratamento 2. Então, a gente pode colocar aqui a nossa letra B. Mas a gente sabe que o tratamento 2 é diferente do tratamento 5. Mas a gente ainda não sabe se o nosso tratamento 2 é igual ou diferente, basicamente, do tratamento 4. Então, agora vamos comparar o tratamento 4 com o tratamento 2, onde nós vamos encontrar aqui uma diferença de 5,42, o que é menor que o nosso DMS. Isso significa, então, que essas duas médias são iguais estatisticamente. Sendo assim, nós vamos colocar aqui a mesma letra que o tratamento 2 recebeu, que é a letra B. Nós queremos saber, então, agora qual letra que a gente vai colocar aqui na frente do tratamento 1. Se a gente vai colocar a letra B, caso ele seja igual ao tratamento 4, que foi o primeiro que recebeu a letra B, ou se a gente vai colocar a letra C, se ele for diferente desse 84,90. Então, vamos fazer 84,90 menos 75,20. Então, vamos achar 9,70, que é maior que o nosso DMS. Ou seja, 75,2 é diferente estatisticamente de 84,9. Então, vamos pôr aqui a letra C. Nós precisamos saber agora se o nosso tratamento 2 é igual ou diferente estatisticamente do tratamento 1. Se for igual, nós vamos colocar a letra C, aqui na frente de 72,48. Caso contrário, se for diferente, a gente não vai pôr letra nenhuma aqui na frente. Então, veja só, 79,48 menos 75,20, a gente achou 4,28, que é menor que o nosso DMS. Isso significa que essas médias são iguais. Então, vamos colocar aqui a nossa letra C. Depois, nós vamos comparar o nosso tratamento 2 com o nosso tratamento 3, para a gente saber qual letra que a gente vai pôr na frente aqui dessa média. Se vai ser a letra C, caso seja igual ao tratamento 2, ou se vai ser uma letra diferente, que seria a letra D, se os tratamentos forem diferentes. Fazendo aqui 79,48 menos 74,08, a gente achou 5,40. Isso daqui é menor que o nosso DMS. Então, essas médias são iguais estatisticamente. Então, nós temos aqui as nossas letrinhas. Nós poderíamos afirmar que o nosso tratamento 5, ele apresentou a maior média de digestibilidade, não diferente, estatisticamente, do tratamento 4. E nós podemos afirmar também que o tratamento 2, tratamento 1 e tratamento 3, eles tiveram digestibilidade inferior, estatisticamente, ao tratamento 5. Podemos falar que a espécie, ou seja, o tratamento que teve a menor digestibilidade foi o tratamento 3, e que esse tratamento não se diferiu nem do tratamento 2 e do tratamento 1, estatisticamente. Então, sempre as nossas comparações, os nossos testes, comparações múltiplas, é feito 2 a 2. Vamos ver aqui o teste Token. Em aulas anteriores, a gente falou que tem um teste mais rigoroso, que tende mais ao hígado do tipo 2. O outro teste T, ele é um teste mais fluxo, que tende ao hígado do tipo 1. Veja isso aí nos vídeos anteriores. Pois bem, o nosso DMS, para o teste Token, nós vamos considerar um alfa, um nível de significância, vamos considerar o número de tratamentos que nós vamos comparar, e vamos considerar o nosso número de graus de liberdade do resíduo, que vai multiplicar a raiz quadrada do nosso quadrado do lésbio do resíduo, dividido pelo nosso número de repetições. Então, no nosso experimento, nós tivemos 5 tratamentos, o nosso número de graus de liberdade do resíduo foi igual a 12. Então, aqui, o número de métodos já seriam comparadas. Nós vamos ver aqui, então, na tabela do teste Token, ao nível de significância de 5%, nós temos 5 tratamentos, vamos descer aqui até a nossa linha, que tem um número de 12, como sendo o maior de liberdade do resíduo. A gente consegue chegar aqui no valor tabelado de 4,51. Então, substituindo os valores aqui no nosso estimador, nós conseguimos chegar ao nosso DMS, que foi de 12,33. Nós vamos, então, colocar a letra A para a nossa maior média. E para a gente saber, se a gente vai colocar a letra A ou a letra B, aqui no nosso tratamento 4, vamos comparar essas duas médias, vamos fazer a diferença entre elas. 88,04 menos 84,90, a gente chega no valor de 3,14. Eles vão lá em menor que o nosso DMS, então, essas médias são iguais estatisticamente. A cinzinha, nós vamos colocar aqui a letra A, já que elas são iguais. Vamos comparar agora o tratamento 5 com o tratamento 2. Então, nós vamos fazer 88,04 menos 79,48. Nós achamos 8,56. Isso daqui é menor do que o nosso DMS. Sendo menor do que o nosso DMS, elas são iguais. Vamos colocar aqui a letra A. Para a gente saber, se nós vamos colocar aqui letra A ou letra B no tratamento 1, vamos comparar essa média aqui com a média do tratamento 5, onde nós vamos achar um valor de 12,84, que é maior que o nosso DMS. Então, a gente sabe que 75,2 é diferente estatisticamente de 88,04. Sendo assim, né, vamos colocar uma letra diferente, a letra B. Então, a gente sabe que o tratamento 1, ele é diferente do tratamento 5. Mas a gente ainda não fez nenhuma comparação para saber se o nosso tratamento 1, ele é igual ou diferente ao nosso tratamento 4, né? Para isso, então, vamos comparar aqui 84,90 menos 75,20. A gente vai achar do 9,70. Esse valor é menor que o nosso DMS. Se é menor que o nosso DMS, essas médias são iguais. Então, eu vou colocar aqui a letra B. Se 84,9 menos 75,2 é um valor menor que o nosso DMS, obviamente 79,48 menos 75,2 vai dar um valor menor que o nosso DMS também. Então, eu posso até vir aqui e já repetir a letra, né? A letra B aqui, que eu já sei que eles são, e que 79,48 é igual a 75,2. E agora, a gente precisa saber se o nosso tratamento 3, ele é igual ao nosso tratamento 4, situação na qual nós vamos colocar aqui a letra B, ou se é diferente. Se é diferente, a gente colocaria aqui a letra C. Fazendo 84,9 menos 74,08, a gente acha o valor de 10,82. Esse valor, ele é menor do que o nosso DMS. Se é menor, nós podemos vir aqui e repetir a mesma letra, né? Colocar a letra B. Então, aqui a gente poderia afirmar, né? Que o nosso tratamento de maior média foi tratamento 5. E esse tratamento, ele se diferiu apenas do tratamento 1 e do tratamento 3, estatisticamente. Vamos passar para o nosso próximo teste, o teste Duncan. Nós já falamos em vídeos anteriores que o teste Duncan, ele controla bem tanto o erro do tipo 1 quanto o erro do tipo 2, né? Nesse teste, a gente precisa calcular, ou melhor, estimar vários DMS, dependendo da distância entre os tratamentos que a gente quer comparar, né? Então, eu não vou considerar o nível de significância, que vai ser aqui de 5%. Vamos colocar aqui o nosso número de tratamentos comparados. Então, se eu for comparar uma distância de dois tratamentos, se eu considerando o grau de verdade do resíduo como sendo 12, meu valor tabelado seria 3,08. Quando eu for comparar uma distância de três tratamentos, vai ser 3,22. Até o momento, se eu precisar comparar a distância entre os cinco tratamentos, meu valor tabelado seria 3,37. Para ficar mais claro, vamos ver esse próximo slide aqui, ó. Nós temos aqui, então, o nosso DMS2, nosso DMS3, DMS4, DMS5. A única coisa que está mudando aqui são os valores tabelados. Então, algo muito interessante da gente ver é que o DMS2 do nosso teste TAMCA, ele sempre vai ser igual ao nosso DMS do teste TSTUDENT. Se caso você estiver fazendo uma prova, né, e esse valor de DMS do teste TAMCA deu diferente desse valor de DMS do teste T, vocês podem saber que tem alguma coisa de errado. Nós temos aqui as nossas médias, ordenadas do maior para o menor. Como sempre, vamos colocar a letra A para a nossa maior média. Para a gente saber, se nós vamos colocar a letra A ou a letra B, nesse tratamento 4, nós vamos comparar essas duas médias. 88,04 menos 84,90, a gente achou 3,14. Nós temos uma distância aqui de dois tratamentos, né? Esses tratamentos são vizinhos. Então, a gente vai comparar esse valor aqui com o nosso DMS2, que é 8,42. Então, o nosso DMS, né, ele é maior do que essa diferença que a gente encontrou, sendo assim, essas médias são iguais. Nós vamos colocar aqui a letra A. Vamos comparar agora nosso tratamento 5 com o tratamento 2, para a gente saber se nós vamos pôr aqui embaixo a letra A ou a letra B. Comparando, então, essas duas médias, nós achamos o valor aqui de 8,56. Veja que aqui nós estamos olhando na distância de 1, 2, 3 tratamentos. Então, nós vamos comparar isso aqui com o DMS3. Ao fazer isso, a gente verificou que o nosso valor encontrado foi menor do que o nosso DMS3. ou seja, essas médias são iguais estatisticamente. Então, nós vamos repetir aqui a letra A. Para a gente saber se a gente vai colocar aqui embaixo a letra A ou a letra B, vamos comparar o tratamento 5 com o tratamento 1. Ao fazer isso, nós achamos o valor aqui de 12,84. Nós temos uma diferença aqui, ó, de 1, 2, 3, 4 médias. Então, vamos comparar esse valor com o DMS4. A gente consegue ver que esse valor é maior que o DMS4, se não as suas médias são diferentes. Vou colocar aqui a letra B. Então, a gente sabe que 75,2 é diferente de 88,04. Mas a gente ainda não sabe se ele é igual ou diferente, estaticamente, do nosso tratamento 4. Então, vamos fazer 84,90 menos 75,20. A gente achou 9,70. A distância entre os nossos tratamentos é 1, 2, 3, né? Então, se nós formos comparar esse valor, nós vamos ver que ele é maior do que o nosso 8,80. Sendo assim, esses tratamentos, eles são diferentes. Se o meu tratamento 4 é diferente do meu tratamento 1, eu não posso pôr aqui a letra B. Vamos verificar aqui o nosso tratamento 2, né? Nosso tratamento 2 menos a média do nosso tratamento 1, a gente achou 4,28. A gente tem uma distância aqui de dois tratamentos. Então, a gente vai comparar esse valor com o DMS2. A gente consegue ver que esse valor é menor que o nosso DMS2. Então, o tratamento 2 é igual, estatisticamente, ao tratamento 1, quanto à digestibilidade, né? Se é igual, nós vamos colocar aqui a letra B. Então, tem aqui, né? A letra B, o tratamento 2, tratamento 1. Para a gente saber se o tratamento 3, se a gente vai colocar a letra B ou a letra C, nós vamos comparar o primeiro tratamento que recebeu a letra B, 79,48, e 74,08. A gente achou o valor de 5,40, que é menor do que o nosso DMS3. Sendo assim, a gente pode afirmar que 74,08 é igual, estatisticamente, a 79,48. Então, a gente vai repetir aqui a nossa letra B, né? Então, nós temos aqui o nosso teste de comparações múltiplas do teste da ANCAM. O último teste que a gente vai aprender a fazer aqui vai ser o teste DUNN. O teste DUNN, nós vamos considerar o nosso nível de significância e o número de tratamentos que a gente vai comparar com o nosso tratamento testemunho. Nós falamos que o teste DUNN, a gente utiliza ele quando a gente quer comparar uma testemunha com os demais tratamentos. Então, a título de exemplo, imaginando que o nosso tratamento 1 seja a nossa testemunha, eu vou comparar o tratamento 1 com o tratamento 5, com o tratamento 4, com o tratamento 2, e com o tratamento 3, ou seja, nós vamos fazer 4 comparações, né? Então, na nossa tabela, nós vamos olhar aqui, ó, 4 na coluna e 12 na linha, né? Onde a gente vai achar o valor tabelado de 2,81. Substituindo aqui a nossa fórmula, nós vamos chegar no valor de 10,86, que é o nosso TNS. Então, vamos lá. Para nós compararmos o nosso tratamento 5 com o tratamento 1, nós vamos fazer a diferença entre essas médias, né? Em módulo. Hoje nós vamos achar aqui o valor de 12,84. Esse valor, ele é maior que o nosso TNS. É maior, então as médias são diferentes. Então, eu posso vir aqui e colocar um asterisco, né? Indicando que esse tratamento, ele é diferente do tratamento 1, ao nível de 5% de significância pelo teste da ANET. Vamos comparar agora o tratamento 4 com a testemunha. Nós achamos o valor de 9,70, que é menor que o nosso TNS. Se é menor, isso quer dizer que essas médias são iguais estatisticamente. Então, a gente pode vir aqui e colocar um NS. Da mesma forma, vamos comparar aqui o nosso tratamento 2 com o tratamento 1, né? Ao fazer isso, a gente achou o valor de 4,28, que também é menor que o DMS. Então, a gente também pode vir aqui e colocar um NS de não significativo ao nível de 5% de significância pelo teste da ANET. E, por último, nós vamos comparar o nosso tratamento 3 com a nossa testemunha, onde nós vamos achar que o valor de 1,12, e esse valor é menor que o nosso DMS. Então, a gente pode vir aqui e colocar um NS de não significativo. Vamos ver aqui, pessoal. Se nós formos fazer essa análise do R, nós poderíamos, então, tabular os nossos dados no Excel e depois copiar e colar isso no arquivo TXT, né? Aqui eu chamei o meu arquivo de dados ponto TXT. Então, nós temos aqui nas colunas os nossos tratamentos, depois na linha aqui o número de cada uma das linhas, na coluna o número de cada uma das nossas colunas, né? E aqui os valores que nós encontramos naqueles primeiros dados que nós apresentamos aqui. Veja só. Uma observação muito importante é que no R, nós devemos utilizar ponto como separador de casas decimais. Caso contrário, vai dar o erro. Outra observação importante é que no nosso cabeçalho, nós não podemos colocar espaços no nome das colunas. Então, aqui eu coloquei o digestibilidade e a porcentagem. Eu não coloquei um espaço entre essas duas coisas aqui, né? Coloquei tudo junto. Eu também poderia colocar um underline, né? Mas, assim, a gente nunca deve colocar espaço no nome da coluna, ok? Eu salvei esse arquivo TXT numa pasta aqui, né? Dentro do meu computador, chamado aula 9 teste de médias. E agora nós vamos conseguir, então, fazer nossa análise no R, considerando esse endereço. Então, se a gente clicar na barra de endereço da nossa pasta, onde nós salvamos o nosso arquivo TXT, como é o caso aqui, chama dados.txt, nós conseguimos, então, copiar esse endereço e colar aqui dentro dessa função setwd, entre aspas, duplas. Isso vai indicar para o R qual que é a nossa pasta de trabalho, ou seja, qual que é a pasta onde há os nossos arquivos, né? Com os nossos dados experimentais. Uma observação importante é que essas barras aqui, a gente tem que ter elas viradas para esse sentido aqui. Se as barras tiver virado, né? Com uma inclinação contrária a essa, vai dar um erro, né? Então, preste bastante atenção nisso daqui. Sempre virar as barras para essa direção. Depois de indicar o R a nossa pasta de trabalho, eu vou escrever aqui, ó, Dzão, que é o objeto que eu vou criar, e eu vou importar os meus dados, né? Que eu vou atribuir esse objeto chamado D com a função ler tabela, o it.tbro. Abre parênteses, aí abre aspas. Se a gente apertar um tab, já vai aparecer aqui para a gente umas opções onde a gente consegue selecionar o nome do nosso arquivo, que é dados.txt. Ou então a gente pode vir aqui simplesmente escrever dados.txt, ou o nome do arquivo que vocês criaram. É muito importante lembrar que se os dados que você criou há letras maiúsculas, aqui também deve ter essas letras maiúsculas. Se há espaço aqui em cima, aqui embaixo também tem que ter os espaços, né? Caso contrário, vai ter erro. Depois a gente colocou uma vírgula, e eu vou colocar aqui, ó, cabeçário igual a verdadeiro. Isso daqui vai indicar que a primeira linha do nosso conjunto de dados não são dados, e sim o nome de cada uma das nossas colunas, né? Depois de fazer isso, nós vamos ativar o pacote chamado Easy, a nova. Se vocês não tiveram esse pacote instalado no computador de vocês, né? Basta vocês abrirem o E ou o RStudio e escrever install.packages, né? Ou seja, instalar pacotes, abre parênteses, abre aspas, escreve em Easy, a nova. Ao executar, dá um ctrl, enter, o R vai fazer o download e instalação desse pacote chamado Easy, a nova. Dentro do Easy, a nova, a gente tem a função EA1, que analisa experimentos unifatoriais, né? E o design para o DQL é o design 3, né? O design 1 é o Valdic, design 2 se experimenta com o DPC, design 3 com o DQL, né? Então, eu coloquei aqui design 3. Fazendo isso, a gente já vai ter aqui os resultados da nossa análise estatística, né? Isso é muito fácil de fazer isso dentro do R. Nós temos aqui a análise de variância, veja os vídeos anteriores para você saber como interpretar essa análise. E temos aqui os nossos testes de comparações múltiplas. A gente fez o teste T, o teste T, o teste T. Nós temos também aqui o teste Scott Knott. O teste Scott Knott é um teste de agrupamento de médias, como também já foi dito em vídeos anteriores, onde nós não vamos ter sobreposição de letras. Por quê? Porque esse daqui não é um teste de comparações múltiplas, é um teste de agrupamento de médias. Então, aqui nós poderíamos afirmar que nós poderíamos dividir, ou seja, particionar os nossos tratamentos em dois grupos. Sempre no nosso primeiro grupo, a gente teria o tratamento 5, tratamento 4. No nosso segundo grupo, a gente teria o tratamento 2, tratamento 1 e tratamento 3, com médias inferiores ao primeiro grupo. Beleza? Adicionalmente, nós temos aqui o p-valor do teste Apiro-Wheel e do teste Bartlett, onde a gente vê que não houve violação das pressuposições de normalidade e de homogeneidade de varianças residuais. Nós já falamos isso também em vídeos anteriores. Temos aqui o nosso coeficiente de variação, a gente já falou como é que interpreta isso. E tem aqui os valores mais excrepantes, que são os possíveis outliers, que pode ter no nosso conjunto de dados. A gente também falou sobre esses outliers. Para entender melhor esses resultados aqui embaixo, assistam os meus vídeos que falam sobre pressuposições da análise de variança e o outro vídeo que fala sobre transformação de dados. Vocês vão ver lá informações bem legais a respeito dessas análises. Então, pessoal, nós conseguimos aprender como fazer testes de comparações múltiplas em um experimento em quadrado latino. Assista meus vídeos anteriores. É muito importante que vocês conseguirem aprender tudo que é requisito para entender essa aula. E curta o meu vídeo, pessoal. E se inscreva no meu canal. Beleza? Sempre, sempre a gente está postando aí coisas muito importantes associadas à taxa de experimental. Até a próxima! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto